É meus amigos, vocês gostaram bastante aí que a gente presenteou o nosso amigo Sissi Mulan com uma fruta. Então hoje eu tô aqui pra gente mostrar as frutas pra ele. Ele nunca jogou Blocks Fruits, pelo que eu entendi ele já assistiu One Piece, só que ele nunca viu nada sobre Blocks Fruits. Então hoje eu vou apresentar pra ele todas as frutas que existem aqui, Lanzito! Todas as frutas? Todas as frutas? Ó, você acha que o papai é o quê? Você acha que o papai é aqui é o quê? Usuário de fruta. Eu sou burguês safado. Olan, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a fruta que você, tipo assim, mais tem curiosidade de ver? A do dragão lá que você mostrou. Então essa vai ser a última. Ah, mano. Ó, não, mas vou fazer o seguinte, Lanzito. Eu vou começar por ordem, tá certo? Eu vou desde a mais barata até a mais cara, tá? Então ó, essa aqui é a primeira fruta. É a fruta daquilo, né? Os ataques dela são 10 mil quilos, 20 mil quilos, 50 mil quilos e iluminar, tá? A primeira habilidade que a gente tem com aquilo é essa daqui, ó. A gente meio que bate no chão e tipo dá um dano, entendeu? São tão pendos no chão. É, mais ou menos isso. Aqui, tipo assim, não funciona do jeito, tipo assim, quanto mais alta a gente for, mais dano a gente dá, porque você tá ligado que naquilo ela é assim, né? Aham. Mas aqui a gente consegue voar, ó, com o chapéuzinho e daí a gente cai, ó. Que louco. É, ela é a pior fruta do jogo. Então tipo assim, ela tem outras habilidades, ó, como essa daqui, que é tipo uma habilidade que tipo dá um negócio pra frente e essa daqui também que é tipo uma explosão maior. Ela é bem ruim, tá? Isso que você precisa saber. Ela não tem nenhuma habilidade no clique, né? Porque se você taca gomo-gomo, ela clica e usa uma habilidade. Agora, aquilo não, entendeu? Entendi. Ah, mas mesmo sendo pior, é legal os efeitos dela. Eu gostei. É, é, é daorinha. A próxima, ela é a giro. Eu não sei de quem que é essa fruta, mas, né, ela tem esse ataque aqui, ó, que meio que dá esses ataquinhos, tá vendo, ó? E meu braço fica girando. Aí depois a gente tem o ataque tornado, que meio que a gente sai correndo como se fosse um tornado. Ué? Por que que não tá fazendo barulho? Oxi! Parou de fazer barulho as habilidades, enfim. E depois a gente tem o bombardeiro giratório, que você joga em umas bombas, ó. Nossa, que da hora. E por último... Eu também não lembro de quem que é essa fruta, não. É, eu não cheguei nessa parte. Mas aí, por último, a gente tem aqui, ó, o voo helicóptero, que a gente consegue ficar voando. Tipo, todas as frutas, elas têm uma habilidade que é uma locomoção. Ela pode ou não pode dar dano, entendeu? Geralmente é a tecla F. A sua, do Luffy, ela dá dano. Entendi. É o slingshot dele. É, é. Bom, a próxima fruta, eu não tenho ela comprada. Então eu vou ter que pegar ela aqui, ó. Pera aí. Que a próxima fruta... Essa daqui é interessante. Eu acabei de lançar uma dela pro Lan e eu acho que o Lan tá um pouco curioso. Essa aqui é a fruta do corte, que é a fruta do bug. Olha o comendinho, ó, que gracinha. Que menino, parece cão tipo no manga. Que isso lá. Bom, ela tem algumas habilidades, né, legais. Ela tem a locomoção dela, que é tipo um helicóptero. É parecida com a outra, mas essa daqui serve só pra locomoção, não dá dano, ó. Vou passar aqui na NPC, ó, não dá dano. E ela tem o efeito da barabara mesmo. Pelo fato de ser a fruta do pedaço, se você tentar me atacar com uma espada, né, tipo, se alguém me tentar atacar com uma espada, eu não vou tomar dano. Eu gosto até de chamar ela de como logueia fake. Aqui no primeiro mundo ela funciona bem. E ela também tem as habilidades dela que é bem legal, ó. Ela tem o enfrentar, ó, que é essa daqui, que metade do meu corpo vai lá e bate no cara. Aí a gente tem a dança, que na minha opinião é o mais legal, ó, que a gente sai batendo assim, ó. Nossa, que opé. E a gente tem a fiesta, que é essa habilidade aqui que sai dando um monte de soco. É muito legal, tipo, eu particularmente gosto, ó. A gente pode sair batendo e dando dano, cara, é muito massa. Muito, muito massa. Eu, tipo, eu gosto muito dessa fruta. Tem pessoas que têm preconceito, mas, ó, o fiesta aqui, ó, você fica dando soco. Olha o tempo que eu fico dando soco. Nossa, você fica mal pota dando soco, mano. Sim, sim. Muito, muito show. Só que, ó, tem fruta, ô, Lan, que elas, você, tipo assim, segurando, o tempo aumenta, tá? Porque, tipo assim, essa que eu te mostrei, ela fica, tipo, dando soco. Mas eu que, entre aspas, controlo o tempo. Porque ela tem um limite. Mas quanto mais tempo eu segurar a habilidade, mais tempo, ó. Tipo, agora eu vou apertar só assim, ó. Só apertei. Ela só deu isso aqui de soco, tá vendo? Aí, pra tu saber se é uma habilidade que tu tem que segurar, ou uma habilidade que você só clica. Se você segurar a habilidade assim, ó. Tá vendo que eu tô segurando e eu tô numa posição? Uhum. Isso é uma habilidade que você pode só clicar, que não tem, tipo assim, às vezes, diferente. Tem habilidade que tem, tá? Ah, mas tem outras que não. Agora, ó, olha o tempo da fiesta comigo segurando, olha. Tô segurando. Aumentou bem mais. Ó, a dança que eu tava fazendo, ó. Ele fica aqui segurando, ó. Mas não solta. E quando eu coiso, aí solta. Então, é só uma diquinha pra você que tá começando agora, né? Já tá daqueles piques. Bom, a próxima fruta é a fruta da bomba. Essa daqui, ela teve uma boa atualização. Primeiro, ela tem aí o pulo explosivo, né? Que a gente pula. Esse aqui dá dano, ó. Nossa, que louco! Aí, a gente tem o alvo bomba, que é uma bola que vai crescendo e eu consigo... Ó, tá vendo onde eu tô, né? Aham. Eu vou derrotar o cara lá atrás. Tá vendo lá atrás onde você tava farmando? Aham. Olha lá. Nossa! Massa, né? Ó, e dá pra... Muito! E dá pra sair jogando bomba nos caras. Aí, a gente tem o agarrão bombástico. Que é, tipo, eu vou no cara, agarro ele e explodo. E a gente tem o Minas Terrestres, né? Que, ó, eu vou colocar aqui. E se os NPCs andar pra onde tem a mínima... Bate num aí e tenta sair andando por aí, ó. Sai pra... Isso. Só dá um soquinho, não precisa ser com a Gomu Gomu. Ó lá, ó. Ele vai pisar na mina, ó. Morreu. Nossa, que da hora, mano. É, e aí a gente também tem o autodestruição. Que eu, tipo, meio que me explodo e dou dano. Mas você perde vida? Não, não. Não perco vida, não. Self-destructo. Pokémon. É, é. Se fosse seguir, é mais ou menos a mesma lógica. Continuando... Nossa senhora. Vamos ter que ser rápido aqui. Porque senão vai demorar. Tem muita fruta. Ó, deixa eu, tipo, pegar aqui. Essa daqui é a fumaça. Opa, peraí. Que eu preciso comer. Essa daqui eu não tenho comprada, não. Tem umas com o papai e o papai é pobre. Não tem dia pra comprar tudo, não. Então a gente tem aqui a fumaça. Essa aqui é a fruta do smoke. Do capitão. Sim. Ela tem o primeiro golpe que é esse daqui. Que é o golpe de fumaça. Que eu dou, tipo, um soco no chão de fumaça. Você viu que a minha mão, ela começa a ganhar efeito de fumaça aqui, ó. Ela transforma e eu pego e bato no chão. Bem legal. E se eu não me engano, esse ataque joga os NPCs pra cima, ó. É, não consegue jogar porque tá com... Eles têm pouquinha vida. O X é uma explosão de fumaça, ó. Que daí eu jogo e enquanto... Isso é muito louco. Enquanto o cara estiver nessas faisquinhas, tá vendo? Ele fica tomando dano. Ah... Aí a gente tem a liberação de fumaça. Que é, tipo, um tornado. E a gente tem o Volk, mano. Pra mim, a habilidade... Uma das mais apelonas do jogo. Porque, olha aqui. Eu saio voando, mas olha os NPCs, ó. A nuvem que cai mata eles, ó. Mas é infinita? É infinita. Nossa, que roubada. Que puta roubada. Até alguém me atacar, eu continuo voando. Nossa, que roubada, mano. É, bom. Agora, a próxima da vez é a Fruta dos Espinhos. Também não sei de quem que é, mas é a Spike, né? A Fruta dos Espinhos. Ela... Ela, eu confesso que eu usei ela poucas vezes. Mas, ó. Ela tem aqui o Invocar... Ela melhorou, tá? Ela tem agora o Invocar Espinhos. Que olha aqui o tamanho da habilidade. Nossa! Aí a gente tem o Turbilhão. Que a gente fica dando dano aqui, ó. Girando o... A doidão. E a gente tem o mais legal, na minha opinião, que é a Bola Espinhosa. Olha isso aqui. Que da hora. Parece o Sonic. Sim. E a última habilidade é a Barragem de Espinhos, né? Que sai esse caminhão aqui, ó. Esse caminhoso. Que isso, mano. Destruiu tudo, cara. Ela melhorou muito, Lan. Antes era bem pior, tá? É porque... Era bem meme? É. Tipo, o jogo atualizou as frutas, assim, acho que faz uns 4, 5 meses, sabe? Mas antes tinha fruta, assim, que você tava até medo. A próxima, essa daqui, você já deve até conhecer o cara. Esse carinha aqui já é um pouquinho famoso. Ô, você conhece a fruta? O Ace? É, exatamente. Gente, Portugas de Ace. Essa daqui já é a mera mera. É, tipo, que eu tô te mostrando na ordem do mais barato pro mais caro, tá? É, ah, essa daqui, lá, já é um pouquinho diferente. Porque é o seguinte, eu tenho ela despertada. Então, assim, as habilidades dela vai ser diferente. Como, por exemplo, eu tenho um fogo azul, ó. Nossa. Sim, e as habilidades dela são bem diferentes. Mas, né, meio que se assemelham. Aí, a gente tem o voo foguete, ó. Nossa, cadê você? Tô voando aqui em cima de você, ó. Nossa, que louco. Dá pra ir pra outra ilha voando, assim. Não dá, e esse voo é bem mais rápido, porque, tipo, meio que eu despertei ele. Aí, a gente tem a explosão proeminência, que é, tipo, uma explosão que a gente meio que joga. Nossa, ele fica queimando. É, porque, tipo assim, essa daqui é uma fruta que eu despertei. Eu não consigo, tipo, tem como eu tirar os efeitos despertados dela, mas eu precisava estar no segundo mundo pra poder fazer isso. Então, eu vou ver se um dia eu pego e te mostro ela sendo despertada, tá? Aí, a gente também tem o vórtice aqui, que é isso aqui, ó. Ela é bem destruidora. E aí, a gente tem a mais estrondosa, que é o núcleo do universo, ó. Bonita, né? Nossa! Toma. Nossa, mas que dama, mano. Sim, e, ó, mano, ela pega, tipo, a área que ela pega é muito grande. Então, assim, ela é uma fruta que, tipo, vê dois, assim, ela é bem louca, mano. Muito massa, tipo, de bonito, sabe? E agora, assim, eles colocaram esse fogo azul. Não sei como é que vai ser as coisas daqui pra frente, né? Bom, mas depois eu posso pegar ela, tirar o despertar dela e acabar, tipo, né, te mostrando aí, tipo, como que vai ficar. Bom, a próxima aqui... Nossa, essa daqui eu odeio. Nossa, que fruta! Desculpa, tá? Mas é que... Engasgou aí, mano? É, é a fruta... Mano, nada contra o personagem. O personagem eu até gosto, mas é a fruta do Falcão. Ah! Ela é uma fruta que meio que não tinha assim, ó. Primeiro, a gente tem a habilidade que é apenas, que daí a gente ganha uma asa. E só com a asa ativada, a gente consegue usar as habilidades. Aí a próxima habilidade que você tem já é o Vendaval Explosivo, que é só isso aqui, ó. Nossa. É, depois... É isso. É, e depois você consegue voar, é óbvio, né? Porque ter umas asas dessas e não voar é meme. Meme total. Nisso depois, a gente tem o Triturador de Ossos, que é essa habilidade aqui, ó. Que eu vou, pego o cara e meio que bato nele, entendeu? Aham. E aí, por último, a gente tem as garras adjacentes, que é isso aqui. Nossa, que fruta meme. É legal só pelo voo. É, tipo, a primeira vez que tu pega ela, acha que tipo, nossa, tem o aso e tal, mas depois não serve pra muita coisa. Olha, ela, infelizmente, vai ter três aqui, que eu vou meio que pular, porque eu sou desses. Que isso? Por quê, mano? Ah, porque elas tem V2 e eu vou te guardar uma surpresa. Tem a fruta da ressurreição, mas eu não vou conseguir te mostrar agora. Na verdade... É... Broke, né? É. Na verdade, eu consigo até te mostrar, só que eu precisava ir pra outro lugar. Tá, eu vou deixar ela pra te mostrar depois, tá? Tá, eu vou fazer o seguinte. Você que tá com a... Ai, eu não tenho... Pera, deixa eu ver. Ó, você que tá... Ah, ó, essa daqui... Pera. Essa daqui, ela é... Não, essa aqui eu vou guardar como surpresa também. Hum, tô... 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 Tá. Ó, o que eu tenho aqui, que essa daqui eu acho que eu já te mostrei, foi a light. Essa daqui é uma outra fruta que eu tenho V2, né? E, ó, tipo, eu troquei de fruta, mas eu continuo com a asa, tá? Isso é um bugzinho. Mas você voa? Não. Ah, eu voo pelo efeito da light, ó. Pelo fato de eu ter a light V2 lá, eu consigo voar, tipo, mirar pra onde eu quero ir. Se eu tivesse a light V1, eu não conseguiria mudar o trajeto. Eu andaria pro mesmo trajeto. Hum... Aí... Essa aí é a pica-pica no mim. Isso. E ela, tipo assim, ó... Se você segurar, tipo assim, as habilidades delas são bem diferentes. Tá vendo o meu arco e flecha? Nossa, que animal! E daí eu jogo lá, ó. Aí a gente também tem o Hunt Off, esse daqui, que a gente segura e sai destrunchando tudo, ó. A gente também tem o Destruidor da Velocidade da Luz, que a gente meio que vai pro lugar, né? Se fosse um... Se tivesse um NPC pra mim acertar, funcionaria, né? Alguma coisa, então, ó... Flecha Divina. Aí a gente tem aqui o X, que a gente consegue sair destruindo tudo, ó. Vui! E o Destruidor da Velocidade da Luz. Deixa eu ver se acerto o cara aqui, ó. Ó. Isso tudo é porque a minha fruta é V2, tá? E por último, a gente tem o Earth of God, que é essa habilidade zona aqui, que, ó... Chove Estrela. Nossa, mano. Que fruta OP demais, mano. Não, a Light, ela é bem da hora. Mas, ó, Lã, como eu sou um cara da hora, um cara... Gente boa. Tô com uma fruta aqui, mas não vou falar qual que é. Eu só vou fazer um negócio aqui, ó. Rapidinho, ó. Rapidinho. E agora você tira suas próprias conclusão. Que fruta você acha que é essa? Ah, do dragão. Exatamente. Esse é o voo do dragão. Porque o dragão, você tem duas formas. Já você vai mostrar. Primeiro aqui, ó... Onda de Calor, que é essa habilidade, ó. Tá? Depois você tem a Garra Dracônica, que você, tipo, meio que pega o personagem e sai arrastando ele assim, ó. E explode. Aí depois você tem uma das habilidades... Na minha opinião, eu acho que é a habilidade mais roubada do Blocks Fruits. Que você faz isso aqui, ó. Nossa. Você fica atirando, tipo, como se não houvesse amanhã. E por último, assim, o menos importante. Que eu acho que, tipo, assim, né? Que você não vai gostar tanto. Mas aí você se transforma em dragão. Caidou! Esse aqui... Lan, essa fruta, ela tem uma curiosidade muito interessante. Eu vou me destransformar aqui agora. Mas ela é o seguinte. Pera aí que eu vou... Eu preciso ir pra um lugar enquanto eu vou te explicando. Você pode ficar aí que já já eu volto. Essa fruta, ela é o seguinte. Ela tem cores, né? Eu consigo mudar a cor do dragão. Só que pra você mudar a cor do dragão, vai devido a sua maestria. Então tem cor do 1 de maestria, que é quando você começa, até o 600 de maestria. E eu meio que fiz uma loucura assim. E ela é a minha única fruta que eu tenho 600 de maestria pra liberar a última cor. E qual que é a última cor? Vou te mostrar, vou te mostrar. Mas, ó. A fruta do Caidou, a do dragão, ela tem algumas cores. Ela, primeiro, tem a vermelha. Eu acho que você libera a vermelha, a verde e a amarela. Cara, faz tanto tempo, porque, tipo assim, não é uma fruta que eu fico usando sempre, sabe? Então, assim, às vezes a gente não tem ali. Mas, ó. A primeira cor, as três primeiras cores que é grátis, é a verde, azul e vermelha. Tá? Que é as três primeiras free, né? Você pode ser vermelho, azul, claro, vermelho. Aí tem laranja, roxo, marrom, amarelo, branco. E a última cor que eu vou aí te mostrar. Ah, eu acho que eu já sei qual é a última cor. Que cor você acha que é a última cor? Arco-íris. Será? Será? Vou me transformar, hein? Tá preparado? Tô. Nossa! Que louco! Parece o Raquel do Shiny. E o da hora, lá, é que quando você se transforma, as suas habilidades mudam. Então, por exemplo, ó. Esse aqui é a onda de calor, ó. A garra dracônica, você dá um tirão assim. E olha como que é a rajada flamejante. Olha isso aqui. Nossa, eu não consigo ver nada. Exatamente. E esse é a fruta do dragão. Mano, ela é muito... Tipo assim, até um pouco tempo atrás, ela era a fruta mais cara do jogo. E todo mundo sempre queria ela. Inclusive, foi até que eu tinha te mostrado aqui, ó. Eu tenho até, tipo, a fruta dela em mãos, tá ligado? Ela é essa daqui, mano. Muito massa. É... Eu... Eu particularmente... Mano, foi uma fruta que, tipo assim, eu batalhei muito pra conseguir ela. Hoje eu consigo, mas, mano... Tem uma triste notícia te dizer. Ah, ela vem. Tem muito mais fruta, muito mais coisa. Só que, mano, vai ficar um vídeo muito grande pra eu te mostrar. Ah, mano. E também tem as frutas V2, né? Eu queria te mostrar elas V1. Então, rapaziada, se vocês querem que eu faça um outro vídeo... Mano, ia demorar, mano. Ia demorar. Se vocês querem que eu faça um outro vídeo mostrando as frutas pro Lã, mano... Comentem aí embaixo que eu faço... Daí eu faço o vídeo completo, né? Faço o vídeo bonitinho. Por favor, comentem, mano. Mano, é isso. Deixa muito like e comenta se vocês querem que eu traga a parte 2 mostrando todas as frutas.